Ai, coisa boa ficar um pouquinho em casa. Vou até aproveitar para ficar aqui um pouquinho nessa janela, apreciar paisagens, plantas, pessoas, bichos. Bicho, aquelas duas que fiz a pintão ali na calçada uma hora dessa. Meu Deus do céu, a gente não tem um minuto de sossego nessa vila mesmo. Ai, cheio de povo virbilhoteiro aqui nesse lugar. Ai, Maria, vou até entrar, sabe? Que daqui a pouco até eu acabo virando motivo de fofoca. Mali, já está entrando já? Vai fazer alguma coisa? Oh, Mali, quanto tempo! Faz tempo que eu não vejo o senhor, tudo bem? Faz um tempinho, sim. Eu estava viajando, voltei agora, vi a comanda ali na janela, pensei, vou ali conversar com ela um pouquinho. Pois é, já estava entrando, sabe, compadre? Pois é, por quê? Porque aqui nessa vilária, a gente bateu um minuto de sossego. Ih, é! Duas pifinhas ali, meu filho, já estava aqui saindo, sabe? Ixi, é esse ponto que fica. Até lembrei de uma história agora. Contando as histórias dos outros, vem na vida dos outros, né? Sempre tem, né? E eu pensei que elas já tinham parado com esse costume. Pois é. Mas, compadre, vamos entrar um pouquinho. Acabei de passar um café. Eita, vai aí, tu me conta as histórias que devem ter acontecido aqui, nesse tempo que eu fiquei fora, vou agora. Vai entrando, meu compadre, coisa boa, revê o senhor. É mesmo. Senta aí, olha, tem pintação, cafezinho, tá no ponto. Eita, tá cheiroso, hein? É. Cheiroso, tô gostando. Olha, então, como eu estava dizendo, tem uma história que eu acho que você não se lembra muito, não. Porque, ó, é muito antiga. Só os moradores mais antigos que vão lembrar dessa história. E então, lá no final da rua, perto da mercearia do senhor João, morava um casal, um casal muito jovem. Eu até lembro, eu acho, desse pessoal. Lembra dessa história? Lembro. Foi disso que esse casal, o Arbi, viu na pobreza lhe da dó. Mas eles eram muito felizes, sabe? Porque o mais importante não faltava. Amor. Exatamente. Eles têm um amor. Mas sabe que tem sempre alguém, né, invejoso, que não pode ver ninguém feliz, né? Não, sempre tem esse pessoal que gosta de falar dos outros. Então, pois não é que ao lado da casa deles morava uma velha, um triqueira, dessas que gostam de verbilhotar a vida ali. Igual a uns que ainda tem por aqui, sabe? E logo do ladinho da casa. Do ladinho. E disse que essa mulher, certa noite, ouviu aquela conversa. Vai botando um cafezinho, vai. Tá bom? Ouviu uma conversa assim, meio calorosa, sabe? Dez assim, uma conversa. Sabe que a gente, todo casal discute, né? Então, um dia eles estavam lá falando alto. Disse ela que eles estavam discutindo. E no outro dia, a gente sempre era comum ver a mulher, ó, ordenando o leito da vaca, dando milho para a galinha. Fazendo aquelas coisas a fazer doméstico, né? Fazer todo dia. Fazer todo dia. Pois não é que a velha não viu mais a mulher. Aí já foi inventa a história. E começou a pensar coisas. Coisa grave. Coisa grave, muito grave, ó. Pois não é que a mulher achou que o homem tinha matado a esposa. E foi nenhum. Foi. Mas ela não saiu espalhando essa história, não. Pois não é que ela foi triqueira, meu filho. Saiu, foi dizendo. Pai Deus e o mundo. Que absurdo. Contou para todo mundo. Então. Sem nem saber do que realmente aconteceu. Sem ter prova, sem ter certeza nenhuma. É que absurdo. E o pior não é isso. Todo mundo caiu na conversa dela. Todo mundo acreditou. Então. Na história dela. Saíram acreditando. E tu sabe, né? Que foram aumentando um ponto em cada cor. Cada um foi contando uma coisinha. Contando uma coisinha. E no final. Deu ruim para ele. Foi mesmo. Um homem que não tinha nada a ver. O marinho. Pois é. Ele foi acusado de assassinato. Quando foi no outro dia. A polícia estava lá para pegar o homem e prender. Encarceraram ele. Que situação. Porque os vizinhos chegaram lá para ver, né? O milhão está realmente. E viram. Que não tinha mais esposa nenhuma. Não tinha ninguém. Estava tudo homem deserto. Só tinha ele. Aí pensaram. Não. Realmente é verdade essa história. E deu essa confusão. O homem foi preso. Foi preso. Mas não contem a mulher. Ela foi embora. Ah. A melhor história é essa. A mulher. Ela estava viajando. Foi simbora viajando. Não. Não. Criatura. Não. Olha. Deixa eu explicar tudo bem direitinho. Ela tinha recebido uma carta, sabe? Porque eles estavam passando por dificuldade. Oh. Eles eram muito pobres. Não. E ela recebeu uma carta de uma tia. Uma tia assim. Muito velhinha. Que não tinha ninguém. Só tinha essa sobrinha. E essa tia estava muito doente. Ah. E aí escreveu essa carta pra essa sobrinha. Pedindo que ela fosse lá pra ajudar ela. Pra ajudar. Ajudar a cuidar dela pra ela ficar boa, né? E como ela era uma pessoa muito rica. Tinha muitas posses. Ela prometeu que ia compensar. Ah. Ia recompensar e ajudar a sobrinha. E assim ela fez. Mas eu acho que a moça que nunca ia adivinhar, né? Que tudo isso ia acontecer. Eu não ia saber que a fofoqueira ia espalhar um negócio desse. Não, ela não teria nem ido, né? É. Olha, disse que essa mulher escreveu tanta carta. Tanta da carta. Mas essas cartas nunca que chegaram na mão do esposo. Com o marido preso. Porque ele estava preso justamente. Pense que confusão, não é? É uma confusão mais grande. Que o homem tirando o pai. Pois é. É perigoso mesmo, né? Isso. Pois o tempo foi passando, né? E uma hora ela voltou? O homem foi desenhando. Olha, acho que tá mais um cafezinho aqui também. E o homem foi desenhando, desenhando, desenhando. Mesmo que ele dissesse a verdade toda, ninguém mais acreditava. Porque a mentira tomou assim, ó. Uma proporção enorme. A gente sai se espalhando, né? Na cidade toda. Então. Mas o tempo passou. E certo dia chegou lá, no vilarejo. Uma visita ilustre. Chegou uma carruagem, uma ponta. E disse que é uma moça muito bonita, muito bem vestida. Já imagino quem chegou. Pois é. Essa moça chegou toda, ó. Bem vestida. Chega das posses. Então. E ninguém conseguiu reconhecer não, viu? Ficou tão bonita. Ele saiu de que ela tava. Olha aí como é a vida, né? Como dá a volta do mundo, né? Muda a volta. Não é? Se daqui a pouco perceberam que era a moça. A moça pobrezinha. Que o povo pensou que tinha morrido. Então. E a moça foi bater na casa dela. Era a virginha da Silva. Tava. E foi lá, na casa dela, atrás do marido. Tá fofocada. A casa dela. É, ela chegou e foi em casa dela. O marido tava preso. Eu acho que ela tava era estranha. Você mandava as cartas e não chegava. Não chegava. E ela não respondia. Não recebia nenhuma carta de resposta. Olha. Eu sei que ela ficou lá batendo na porta. Batei. Ninguém abria porque a casa não tem ninguém. E depois ela rodeou, entrou pelos fundos. Quando entrou meu filho. Pensem na bagunça que tava. Tudo. Tudo em desordem. E ela foi. E do lado de fora quem tava? As pessoas da cidade. Tudo impressionada. Tudo que ajudaram a espalhar mentiras. Mas isso que ela tava morta, né? E tudo olhando assim, ó. E ela vai perguntar. E o que é que vocês estão vendo? E cadê meu esposo? Me digam. Porque disseram que ele tava lá preso. Tava preso. Lá vai ela na prisão. Pra falar com ele. Que situação. Ela ficou tão assustada quando vê ele. Tão magrinho, tão mal. Mas ainda bem que ele ainda tava ruim, né? Ainda bem. Nem não tava. Então ela quis saber porque. Disseram que foi a tal da véia. A véia que fez a confusão tudo. Depois ela foi lá. Bateu na... Não tem mesmo. Tinha que ir. Foi, foi. E tu acha que ela perdoou? Não, né? Pois ela perdoou. Ela perdoou? A véia se tremia todinha com medo dela assim, ó. Ih, tem essa confusão todinha. Ela ainda perdoou. Disse que foi tudo mal entendido. Mas a moça com o coração trombone, ela perdoou. E não fez nada? Mas ela perdoou e botou uma corda em cima. Ah. Ela disse assim, olhe. Amanhã, a senhora vai comigo até a montanha mais alta que do Vilaresa. E ela concordiu. Pois no dia seguinte as duas foram. Escalaram a montanha mais alta com um saco nas costas. Um saco? Chegou lá em cima. Tu vai ver. Chegou lá em cima. A moça abriu o saco e mandou a véia despejar tudo o que tem dentro do saco. E ela disse assim, ó. Inventava, inventava. Olha, sabe o que tem dentro desse saco? Não faça a menina, é? Pluma de gâncio. Muitas plumas que voavam assim, ó. Ao sabor do vento. Hum, não entendi. Por que é isso? Nessa hora, a moça disse, pois agora vai recolher. Recolha essas pernas toninhas. As pernas saiam voando tudo pela cidade. E a véia disse, eu não consigo não, minha filha. O que é que você quer dizer com isso? E ela disse, ó, o ensinamento veio agora, viu? Pois, do mesmo forma que a senhora fez comigo, viu? O mal que a senhora fez, não tem como voltar atrás mais. Na mesma forma, a senhora não vai conseguir recolher essas pernas. Então, que a senhora aprenda a partir de hoje. Eu nunca mais fazer fuxique sem brilhar a vida de sangue. E assim, ó, a véia baixou a cabeça triste e saiu, ó, pensando tudo o que tinha feito. Me contam que desde esse dia, nunca mais que ela voltou a fazer as fofocas. Aprendeu a lição, né? Pelo menos pra alguma coisa essa história toda se viu, né? Eu gostei demais. É, olha, o culpado dessa história me deu uma fome danada. Eu vou até comer mais um pouquinho aqui. E eu tenho umas histórias também, ó. Isso não é só dessa cidade pequena, não. Eu vou ver se acontece nessa cidade em mim também. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Sou professora Nívia Barreto, da EMAD. E eu espero que você tenha curtido aí essa história. Um conto sobre a mentira. Eu escrevi essa história e quem ilustrou foi Diego Santos. Olha, eu espero que você tenha compreendido bem. Essa história, ela é muito rica em ensinamentos. O primeiro deles, a gente aprende a perdoar. E depois, a gente aprende a nunca mentir. Aprende a, quando a gente for contar qualquer história, a gente verificar se aquilo realmente foi uma verdade, não é? Olha, e sobre isso, a gente fez até uma música. E eu tenho um convidado especial aqui, o professor Giva, que ele vai nos ajudar a tocar e acompanhar, ó, com o ukulele dele. Essa musiquinha. Mas antes da gente fazer a música, professor, a gente se inspirou, na verdade, aí, no filósofo Sócrates. Foi um filósofo aí, ó, lá da Grécia Antilha. Vocês sabem que os filósofos eram grandes sábios. Tinham muita sabedoria, sabe? E conta-se que uma vez um rapaz chegou pra ele, assim, querendo contar uma história, sabe, professor? E ele estava lendo um livro, assim, ó, Só abaixou a cabeça, assim, olhou E perguntou pro rapaz, assim, Olha, o que você vai me contar? Você apenas ouviu alguém falar? É realmente verdade? Precisa passar pela peneira da verdade. Se não passar por essa peneira, nem me conte. Segunda peneira que precisa passar. O que você vai me contar? Tem que passar pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. Vai ser bom pra alguém? Vai fazer bem pra comunidade? Vai fazer bem pro mundo essa história que você vai contar? Se você quer contar algo importante, de fato, Precisa também passar pela terceira peneira, ó, Que é a peneira da necessidade. Realmente é necessário contar isso? Vai trazer algum benefício pra todo mundo? Então, ele nos ensina, ó, Que tudo que a gente for contar, Precisa passar pelas três peneiras. A peneira da verdade, A peneira da bondade, E a peneira da necessidade. Então, espero que você tenha gostado desse ensinamento aí, hein? E repasse essa história pra outras pessoas. A gente agora vai ensinar pra vocês, Nessa nossa oficina musical, Muito legal, muito legal. Uma música que foi inspirada aí, Nesse ensinamento do Sócrates, tá? Pra vocês nunca se esquecerem. É assim. Vamos lá, professora? Das três peneiras sempre vou lembrar Quando uma história eu quiser contar Verdade, bondade e necessidade. Das três peneiras sempre vou lembrar Quando uma história eu quiser contar E aí, você aprendeu? Olha, foi bom pra ensaio, né, professor? Muito bom, muito bom. É engraçado, né? Quantas histórias, Quantas coisas poderiam deixar de acontecer Coisas ruins Se as pessoas antes de contar a história Pensassem nessas três peneiras. Exatamente. Então, a gente precisa refletir Quando a gente for falar qualquer coisa, não é? É necessário? É bom? É realmente verdade? Né? Muito legal. Vamos cantar novamente pra gente aprender? Vamos lá? Bora lá. Das três peneiras sempre vou lembrar Quando uma história eu quiser contar Verdade, bondade e necessidade Das três peneiras sempre vou lembrar Quando uma história eu quiser contar Espero que vocês tenham gostado aí Dessa música, da história Professor, obrigada pela sua participação Foi um grande prazer É só chamar que eu tô por aqui Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau